Que bom poder estar aqui com vocês e vamos ficar juntos toda essa semana e Deus seja louvado e exaltado com as mensagens que Ele deseja trazer para todos nós durante esta semana, para o nosso enriquecimento espiritual, para o nosso ânimo na fé para o nosso fortalecimento em Cristo Jesus e para nos preparar para o encontro com Ele Esse é o objetivo do nosso Senhor Vamos baixar a cabeça e falar com o nosso Deus Grande Deus, poderoso Pai, muito bom poder estar em Tua presença neste dia É o Teu sagrado dia e nós dedicamos Ele completamente a Ti Por isso, Senhor, esteja em nossos corações e em nossa mente nos ajudando a compreender a Tua Palavra nesta manhã Rogamos isso agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Era a última pessoa que eu ia atender naquela tarde e eu cheguei no consultório Eu estava no finalzinho da tarde E quando vai ficando o final da tarde, quem passa o dia todo dentro de quatro paredes atendendo e ouvindo só problemas e dificuldades se sente assim animada e feliz que está acabando Estava terminando, era a última pessoa e naquele instante abri a porta e vi uma senhora não era idosa, mas era já de meia idade, forte, sentada no sofá da recepção Eu sorri para ela e disse, vamos entrar? Ela então se levantou com bastante dificuldade, tinha uma jovem do seu lado, era filha E eu disse, você pode entrar junto? E ela disse, não, eu vou aguardar fora Aquela senhora entrou, sentou-se na pontinha do banco E quando ela sentou-se na pontinha do banco, assim, dizendo para mim Eu não vou ficar muito tempo Eu olhei para ela e disse, o que eu posso fazer para te ajudar? Ela me olhou e disse, eu acho que você não vai poder me ajudar Eu vim aqui porque eu realmente acho que não tem mais solução para a minha vida Mas eu não acredito que nada possa me ajudar mais A minha vida está tão ruim, tão complicada, tão difícil Que eu não acredito que eu possa ter solução nada mais na minha vida Então eu disse para ela, quem sabe a gente conversa Vamos ver o que podemos fazer E ela disse, Dilênio, a minha história é muito longa Eu estou acostumada a ouvir isso No consultório as pessoas dizem assim para mim Ah, eu não sei por onde comece Ah, eu, olha, é uma história muito comprida Porque os sofrimentos não acontecem do dia para a noite Os sofrimentos, eles vêm acontecendo há longos períodos na nossa vida E ela disse, olha, há mais de 15 anos Nós morávamos aqui e eu era professora de piano Tinha um conservatório musical aqui na cidade E todos os filhos das pessoas mais importantes, eles estudavam comigo Eu era professora de piano Mas antes de vir para cá ser professora, nós moramos na roça Lá na região de Minas Gerais, não chama fazenda, chácara, chama roça Morar no campo E eles, nós morávamos lá Meu esposo e eu tínhamos lá uma terrinha E a gente foi criando os nossos filhos naquele lugar Eu tinha uma vizinha que é daquelas que é tudo de bom na vida Sabe aquela vizinha que você pensa E ela está ali para te estender a mão, para te ajudar E eu tinha essa vizinha como minha melhor amiga Tudo que eu queria, ela fazia E eu não tinha chance de devolver porque ela nunca precisava de nada Chegou o dia que meu marido resolveu que viríamos morar na cidade Por causa das nossas filhas que precisavam estudar E eu fiquei muito triste Muito triste mesmo porque eu não ia poder mais Retribuir o que aquela mulher havia feito por mim Quando chegamos na cidade, depois de algum tempo Ela me telefonou e disse Se o meu filho precisa fazer a faculdade O college, precisa ir para a faculdade Ele precisa estudar Você pode recebê-lo em sua casa para fazer um cursinho Preparatório para a faculdade E eu disse, claro Então ele veio Um rapaz bonito Durante o dia ele estudava De noite ele ia para as baladas Vocês sabem o que é isso aqui? Também chama assim, né? Ele ia para as baladas à noite Dançar, se divertir, beber Eles não eram uma família cristã E eu disse para ela E o que que aconteceu? Ela falou, pois uma madrugada Eu tinha acabado de levantar para ir ao banheiro Quando eu passei na sala A minha porta era de vidro Eu vi o rapaz sentado do lado de fora Então eu pensei Ele esqueceu a chave Quando eu olhei, a chave estava mesmo lá pendurada Mas eu estava com roupa de dormir Fiquei constrangida de abrir a porta Então eu fui ao banheiro, voltei Entrei no quarto, peguei um hobby Me vesti e fui abrir a porta Ele entrou, disse Olha, me perdoe Eu esqueci já Mas por que você não chamou? Não, eu ia acordar Já está quase amanhecendo Eu estava aguardando ali Eu estava esperando Esperando vocês acordarem Aí eu voltei para o quarto de lei Quando eu entrei no meu quarto O meu marido levantou a cabeça E disse Você não presta Você não vale nada Você é uma vagabunda Esse rapaz tem idade para ser seu filho Eu fiquei assustada Eu olhei para ele e falei O que você acha que aconteceu? Mas ele não me deixou falar Ele insistentemente repetia Você não presta Eu fiquei tão chocada Achei que ele tinha ficado nervoso e bravo Porque eu havia mexido nas coisas Para procurar o hobby E havia acordado ele Então eu pensei Amanhã cedo Quando o dia amanhecer Eu vou tentar explicar para ele Tudo o que aconteceu E eu me deitei e dormi Poucos instantes O dia já amanheceu E eu disse Olha, quanto a ontem Ele cala a sua boca Eu não quero ouvir uma palavra Você não vale nada E eu tentava explicar Mas ele não me deixava falar Então eu tive uma ideia Eu vou chamar o rapaz Vou pedir para o rapaz Explicar para ele o que aconteceu Foi a pior das minhas ideias Porque quando o rapaz chegou para falar Ele disse Você também cala a sua boca Você também não presta E disse para o rapaz Arruma a sua mala E volta para a sua casa E ele disse Você pode imaginar a dor no meu coração Agora é o que eu podia finalmente retribuir Tudo o que a minha vizinha havia feito Agora estava tudo terminado Porque o rapaz tinha que ir embora Por conta de um mal entendido Eu fiquei tão mal, Dilene Aquela semana eu tentei explicar para o meu marido Ele não queria me ouvir Não tinha acordo Ele não sentava para escutar aquilo que eu falava Ele saiu da nossa cama E deitou-se no colchão, no chão Ficou ali algumas semanas E eu cada dia tentando explicar E ele me mandava calar a boca Me xingava Dizia que eu não prestava Então eu fui desistindo de falar com ele Fui ficando quieta Depois de alguns meses ele saiu do quarto Foi deitar-se no quarto de hóspedes E ela disse Dilene Fazem mais de 15 anos Ele nunca mais falou comigo As minhas filhas cresceram Eu, como disse para você Era professora de piano Tinha um conservatório musical Eu comecei a me sentir tão mal Tão mal Tão angustiada E eu fui tendo um problema nas minhas mãos Eu fui perdendo os movimentos dos meus dedos Então eu não conseguia articulá-los Para tocar o piano Fui perdendo os meus alunos Um após outro As nossas filhas foram crescendo Enquanto eram menores Elas levavam o recado do pai para mim De mim para o pai Porque ele não falava comigo Elas cresceram Foram estudar na capital E nós ficamos os dois em casa E eu fui perdendo os meus alunos Até o ponto que eu precisei fechar o conservatório Não havia mais possibilidade De eu tocar piano Fui ao médico O médico examinou e disse Você não tem nada nas mãos Você precisa arrumar um psicólogo Você precisa resolver algumas coisas na sua vida Seus dedos estão bem Mas eu não consigo tocar E o médico dizia Procure ajuda psicológica Mas eu resisti E ela disse Dilene, eu vim Eu estou vindo procurar agora Porque eu ainda vivo com este homem Eu não tenho mais Eu não tenho trabalho Eu não tenho renda Então eu dependo De comer De vestir Eu dependo dele Faço tudo para ele Em troca eu tenho abrigo Tenho casa Mas não nos falamos Moramos os dois E não trocamos nenhuma palavra em casa E ela me disse Agora eu estou tendo problema nas minhas pernas Minhas pernas estão ficando Sem articular Joelho, pé E o médico disse Procure uma ajuda Você está definhando E ela disse Sabe o que acontece comigo Todos os dias pela manhã Quando eu acordo Eu sento na minha cama E eu digo Eu não posso esquecer O que esse miserável fez comigo Ele acabou com a minha vida Ele me tirou tudo O que eu tinha de mais precioso Eu odeio esse homem Ele acabou com tudo Na minha vida Eu digo isso para mim Todos os dias Ao amanhecer Eu entendi completamente O que estava acontecendo Com aquela mulher Naquele instante E o Espírito Santo dizia Adilene Diga para ela que tem jeito Fale para ela que é possível Olhei então para ela E disse Você quer voltar A tocar o seu piano Ela me olhou O rosto dela Não tinha nenhuma expressão De alegria De esperança De tranquilidade De nada Um rosto amargo Nem um traço De sorriso E ela disse assim Para mim Como eu posso Tocar o piano Como eu vou voltar A tocar piano E eu disse Tem um jeito Tem um jeito E você pode voltar A tocar o seu piano E ela disse O que eu tenho O que fazer Então eu olhei Bem nos olhos E disse Você precisa Perdoar O seu marido Ela olhou Nos meus olhos E disse Então Dilenene Eu nunca mais Vou tocar O meu piano Queridos Foi uma das experiências Mais tristes Que eu já tive Dentro do consultório Eu estava vendo Uma mulher morrendo Eu estava vendo Uma filha de Deus Uma pessoa Um ser humano Morrendo Morrendo mesmo Deteriorando Acabando suas forças Suas energias O seu físico Acabando tudo Eu estava assistindo Isso na minha frente Eu dizia para ela Que tinha solução Que tinha salvação Que tinha jeito E ela dizia Para fazer isso Eu tenho que perdoar É Então Eu não quero viver Eu não quero viver Eu prefiro morrer Eu fiquei tão impressionada Com aquilo Aquele dia Eu saí do consultório Com isso na minha mente E eu voltei para casa E comecei a pensar Será Que na igreja de Deus Tem pessoas assim também Porque essa mulher Não conhecia Jesus E eu fiquei com aquilo Na cabeça E à medida que eu viajava Para fazer palestras Eu ia Os meus ouvidos Se abriram para histórias Parecidas As pessoas iam me contar E eu falei Não acredito Isso também está dentro Da igreja de Deus E eu voltei E falei com o Senhor Eu falei Senhor O que é que está acontecendo Por que tem servos teus Filhos de Deus Que estão adoecendo Estão mal Estão morrendo Porque estão magoados Estão tristes E eu comecei a estudar a palavra Tem que ter um jeito O Senhor tem que ter dito O que a gente faz Porque Deus fez O ser humano Ele sabe como funciona Então ele tem que ter dito O que tem que fazer E eu comecei a estudar a Bíblia E eu fiquei surpresa Quando eu encontrei Uma coisa que eu já tinha conhecido Cresci ouvindo isso Cresci lendo isso E ouvindo dentro da minha igreja Efésios Abra sua Bíblia Efésios capítulo 4 Você também conhece Você conhece esse verso de có Você sabe exatamente O que diz Em Efésios 4 Versículos 26 e 27 A minha surpresa Quando eu li isso Não foi encontrar de novo o versículo Mas o que vem depois O 27 E o versículo Do capítulo 4 26 Diz assim Iraivos E não Pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Esse é o versículo conhecido Quem nunca ouviu falar disso? Todos nós crescemos Ouvindo falar Iraivos e não pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Isso é normal Eu fiquei assustada Foi quando eu li O outro versículo 27 Porque esse eu nunca tinha prestado atenção Embora tenha lido Muitas e muitas vezes O 26 E o 27 diz Nem Dez lugar Ao diabo Aí eu me arrepiei Aí eu falei Ué Então se eu não cumpro o 26 Automaticamente Eu estou Dando lugar ao 27 O inimigo toma conta Da minha vida Porque o Senhor é claro Ele construiu o ser humano E ele disse Olha quando você tiver um problema Não vai para a cama de noite Sem resolver Não deixa o sol se pôr Sem você resolver Sabe por quê? Porque ele conhece você Quando você fica chateado Que você vai dormir No dia seguinte Aquela chateação já ficou Maior Eu gosto de dizer Que nos casamentos Isso funciona assim Aqui nos Estados Unidos Então não é muito comum No Brasil Uma cama chamada King Essa é ótima Para quem Tem esse problema aqui Né pastor? Lá as camas são Maioria Tamanho normal Tamanho normal Ou Queen As Queen São as maiores Aqui em que tem Algumas famílias tem Mas é muito raro Aqui é muito comum Essa cama grande Pois bem Essa é boa Para cumprir isso aqui Tem birra Fica bravo Um com o outro Vão para a cama Aí Dá um espaçozinho Que cabe uma pessoa Não resolvem naquele dia No dia seguinte O que acontece? Cabe dois já lá Vem um mais para cá Outro mais para lá Aí não resolve Na final da semana Se brincar Um cai da cama De tão na beirinha Que já vai estar dormindo Né? Vai aumentando Queridos Olha Deus sabe O que ele fala Ele conhece a gente Ele sabe as recomendações Por isso ele fala Olha Não deixa Não vai dormir Sem resolver Sabe por quê? Porque vai ficar pior Porque vai ficar com dificuldades Cama boa É a que eu tinha antes Agora a gente vai ficando Assim uma certa idade Meu marido falou Vamos pegar uma queen A gente fica mais espaçoso Não é nem pelo nosso tamanho Que a gente não é assim Tão grande Mas é porque dorme Mais confortavelmente E vai assim A pequenininha Quando briga Não dá nada Porque se esbarra toda hora Quanto maior a cama Mais vai ficando difícil Nesse processo E o senhor sabe Ele diz Olha Não deixa para resolver depois Porque isso vai ficar pior E o pior não é que fica pior O pior é que ele diz Por quê? Porque você está dando lugar Ao diabo Você está fazendo a vontade Do diabo Queridos Nenhum de nós Em sã consciência Se submete a fazer Aquilo que o demônio deseja Mas quando nós agimos Dessa forma Não resolvemos nossas dificuldades Não perdoamos Não resolvemos nossas mágoas Nós estamos dando lugar Ao diabo Estamos indo para a cama À noite Na companhia do inimigo De nossas vidas É A gente Acha que o senhor Está pondo compressa quente Deus está falando Ah Adelene Mas eu tenho um problema Se eu contar para você Olha Você vai entender Não dá para resolver assim O senhor não está dizendo aqui Se a sua dor for muito grande Se o problema Aí tudo bem Aí você tem 30 dias para resolver O senhor não está pondo prazo Na sua dor Na sua tristeza Ou na sua mágoa Eu não sei aqui Porque eu cheguei ontem E o sol já tinha se posto Mas lá no Brasil Na onde eu moro O sol se põe todo dia Aqui também Ah então pronto Então pronto É o que o senhor está dizendo Aqui Iraivos e não pequeis Não se ponham o sol Sobre a vossa ira O senhor conhece Eu digo o senhor Fez esse pensamento aqui Por causa dos nordestinos Porque nordestino No Brasil A região nordeste É o pessoal assim Que Que o fogo pega mais rápido Fica bravo ligeiro Pisou no pé Né Então o senhor Então o senhor disse assim Por conta dos nordestinos Pode ficar bravo Iraivos Mas não pequeis Deus é tão bom Eu gosto Eu falo senhor Porque ficar com raiva Ficar nervosa Ficar brava Eita coisa fácil Né Basta um Aqui vocês não tem isso Que todo mundo é educado No trânsito Mas no Brasil Basta engraçadinho Se atravessar na fregada Que tá fazendo na minha frente E buzina E fica nervoso Iraivos Diz o senhor Mas Aí é que é o problema Porque junto com a ira O pecado já vem empacotado Já vem prontinho Pra fazer o negócio funcionar Vem né No esquema No gatilho assim É só triscar que ele vai É assim que funciona E o senhor fala Olha nervoso Bravo Pode ficar Isso é da natureza humana Mas não pode pecar Agora por que o senhor diz isso Eu comecei a pensar Queridos Além de atingir a gente espiritualmente Quando a gente não resolve O inimigo Toma conta da gente A gente passa a viver Na companhia do demônio Às vezes a gente tem Imagina A gente pensa Imagina E o pastor me corrija Se eu estiver errado Que possessão demoníaca É só aquela que o diabo Entra dentro Transforma a voz Transforma a fala Transforma tudo Muitos de nós Às vezes Nos deixamos possuir Pelo demônio Porque não fazemos Aquilo que é A vontade A vontade de Deus Isso é muito sério E Deus não brincaria Com isso Quando ele diz Olha Não deixa o sol se pôr Ele não está Pondo compressa quente Ele está falando sério Da nossa necessidade Da importância De a gente zerar As nossas dúvidas As nossas Dívidas As nossas mágoas O nosso rancor Para que a gente Possa ter paz Ok? Entendi É isso que o Senhor Deseja Resolver Porque senão A gente vai Trabalhar para o inimigo Não há comunhão Da luz e das trevas Quando tem luz Não tem trevas Se tem trevas Não tem luz Então não tem jeito Dessas duas coisas Estarem juntas Na mesma hora Se você não está Em Cristo Eu não quero nem repetir Onde você vai estar Mas no meio do caminho Você não vai ficar Esse é o problema Houve Saiu uma 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 chargezinha Lá no Brasil Nas redes sociais Que diz que se você Estiver em cima do muro Você já escolheu Qual é O seu lado Então já está Já está em algum lado Você não está Não existe essa possibilidade E o Senhor está falando Exatamente isso aqui Agora Emocionalmente E psiquicamente Será que a mágoa Também traz problemas E dificuldades Para a nossa vida Ou só espiritualmente Ou quando a gente Está magoado Só espiritualmente A gente é afetado E Deus não pode trabalhar A gente não pode se entregar Será que só espiritualmente Eu comecei a pesquisar Comecei a ir atrás O que será que Emocionalmente A mágoa Vem trazendo Para a nossa vida E eu descobri Que a mágoa É uma doença Emocional Degenerativa Vocês sabem O que é doença Degenerativa E qual é o fim dela Não tem solução Os médicos Os especialistas Estão aí estudando As doenças degenerativas E no máximo Que eles conseguem É o que Retardar um pouquinho A morte Mas eles não tem remédio Não tem nada Para isso Doenças degenerativas Quais são Uma bem famosa Alzheimer É o temor De todos nós Hoje é essa Mas a gente tem Outras doenças Degenerativas Mais conhecidas De que É uma doença Degenerativa Mal de Parkinson Tem algumas Doenças degenerativas O que são Doenças degenerativas Vai acabando Com você Até chegar A morte Todos nós Sabemos que Vamos morrer Mas quem tem Uma doença Degenerativa Sabe que os seus Dias estão Estão contados Então é uma Coisa assustadora Pois eu quero dizer Para vocês Que a mágoa É uma doença Emocional Degenerativa Quem tem Já está no processo Da morte Não tem Jeito De se livrar Basta sábado Se relacionar E com todas as pessoas Degenerativas Física A gente nem estuda Ele só Ele só vai Para o trabalho Porque é obrigado Não faz mais nada Igreja Nada Passear Lojas Nada mais Vai daqui Para o trabalho Trabalho Para casa Casa para o trabalho Não tem ânimo Para nada Paralisia Paralisia Chega ao limite Só faz o que é essencial Paralisia emocional Antes não queria se envolver Com os da igreja Agora o problema Começa dentro Da própria família Começa a ter conflitos Dentro da família É porque meu filho É porque eu não Porque eu não admito Isso de filho Porque eu não admito Isso de esposa Porque eu não admito Isso de marido Os conflitos vão ficando Dentro da família Com seus relacionamentos Mais íntimos E o enfraquecimento Emocional Emocional Eu disse físico E o enfraquecimento Espiritual Não vou mais à igreja Tem aqui Que a gente assiste No Youtube A gente pega O pessoal grava E a gente vê Depois dá na mesma Só porque tem que ir lá É a mesma mensagem É a mesma coisa A gente assiste aqui mesmo Que é melhor Que a gente não vai lá Se contaminar Depois a gente chega lá Para assistir E tem lá As pregaçãozinhas De nada Um povo falso Lá na frente Então é melhor A gente não ir É melhor ficar aqui mesmo Que a gente fica aqui Assiste Não sabe nem quem está falando Pega os sermões De bons oradores E pronto Enfraquecimento espiritual Paralisia espiritual Se parasse na paralisia A pessoa tomasse A decisão Perdoasse Haveria forma de reverter Porque Deus é bom E a sua misericórdia Dura para sempre O problema é Que eu disse Que é uma doença degenerativa Então ela enfraquece E depois ela paralisa E ela continua Degenerando Para levar para o terceiro passo Sabe qual é o terceiro passo? Atrofia Física, mental e espiritual Vocês já quebraram Um braço, uma perna E deixa no gesso Por 30 dias O que acontece depois? Atrofiou? O braço ficou fininho E não consegue mais Movimentar Tem que fazer fisioterapia Para adquirir tudo aquilo Que você perdeu Atrofia física, mental e espiritual É a mesma coisa Atrofia Atrofia física O indivíduo agora Nem trabalhar consegue mais Precisa ser medicado Para poder se levantar da cama Quarto fechado Tudo escuro Eu visitei com meu esposo Uma senhora assim Mais de 60 anos Chegamos na casa dela Tudo escuro O quarto E nos disseram Pastor Ela vai morrer Ela não quer receber ninguém Não quer ver ninguém Não come Não dorme Está depressiva Não toma os remédios Então nós vamos lá E quando eu cheguei Me lembrei Me lembrei do espírito de profecia Quando a Ellen White Foi visitar uma pessoa assim Que ela abriu as janelas E foi a primeira coisa que eu fiz Abri as janelas do quarto da mulher Entrou aquele sol E ela botou a mão no rosto Falou assim Eu não quero isso Eu falei Sabemos que você não quer E quando conversamos com ela Sabe o que ela disse? Ela falou assim Pastor Eu tenho uma raiva de uma pessoa Uma mágoa de uma pessoa Que eu não posso perdoar Eu falei Irmã, nós vamos resolver isso hoje A senhora vai ficar curada agora Em nome do Senhor Jesus Vamos atrás dessa pessoa Sabe o que ela disse? Irmã, não posso Falei Como não pode? A gente vai junto Nós vamos resolver Não tem como Por que mora longe? Não Porque faz mais de 20 anos Que essa pessoa já morreu Já imaginou, queridos? Mais de 20 anos A pessoa já tinha falecido E ela ainda estava carregando Uma dor Uma mágoa Estava morrendo Sobre a cama Por conta de uma dor De alguém Que já nem vivia mais Eu fiquei tão impressionada Quando eu ouvi aquilo Eu falei Meu Deus Uma filha de Deus Que conhece a palavra Está definhando Queridos Enfraquecimento emocional Enfraquecimento Espiritual Não vai mais a igreja Já naquele outro processo Então recebe a visita Do pastor De alguém Fala Olha, a gente veio aqui Porque estamos sentindo A sua falta Você não vai mais na igreja Seu lugar está lá O Senhor espera por você Deus se quer lá De volta Deus? Quem é Deus? Se Deus existisse Se mesmo eu não estava Nessa situação Perde a fé Em quem um dia já teve Atrofia espiritual Já teve fé Já acreditou Já serviu ao Deus Altíssimo Agora simplesmente Não acredita mais Enfraquecimento físico Eu morava numa cidadezinha No interior de Minas Gerais E eu conheci lá Só tinha uma escola Particular nessa cidade Quando trabalhava Quando trabalhamos lá E eu conheci uma senhora Dona da escola Particular da cidade E uma segunda-feira Ela me ligou Falou assim Dilene Você pode vir à minha casa Eu preciso de uma consulta E eu falei Professora Eu já conhecia Eu falei Professora Eu não faço consultas A domicílio Ela disse Mas eu não posso andar Eu conhecia ela Eu falei Como assim A senhora não pode andar E ela falou Ontem Que era um domingo Eu estava fazendo um passeio Com os meus professores E eu caí E quando eu levantei Não consegui mais Ficar sobre as minhas pernas Eu estou mesmo Desenvolvendo já Um problema nas minhas pernas Uma dificuldade para caminhar E eu não consigo Me pôr nas pernas E ontem eu caí Não consegui andar Depois disso E o meu médico Já vem me pedindo Para eu procurar uma ajuda psicológica Mas eu vou adiando Mas agora eu estou assustada Falei Então depois do trabalho Finalzinho da tarde Eu passo na sua casa Realmente ela estava de cama Fui até o quarto dela Sentamos Conversamos E ela começou a me contar Uma história muito triste Mais de 36 anos de casamento De muitas mágoas Muitas dores Muitas tristezas E muita coisa não revelada Para o marido Calada E eu disse para ela Olha você precisa falar Você precisa colocar Algumas dessas coisas Para o seu esposo E ela disse É eu preciso Mas eu não tenho coragem Eu falei Nós vamos conversar um pouco juntas Depois de algumas semanas Eu vou trazer o teu esposo E nós vamos fazer uma terapia de casal E pela graça de Deus Você vai voltando E ela disse Tá bom Eu quero Me despedi dela Naquela segunda-feira E disse Olha como as coisas Estão muito difíceis Eu volto na quarta-feira E nós vamos conversar Mais um pouco O atendimento é uma vez por semana Mas você não está bem Então nós vamos fazer duas Para adiantar o processo Voltei na quarta-feira E tive uma surpresa Quando toquei a campainha Ela que abriu a porta Com a moleta Andando com bastante dificuldade Eu disse Eu falei Que você ia andar E ela disse Eu estou muito feliz E aliviada Eu digo Ótimo Sentamos na sala Conversamos por mais de uma hora E quando eu terminei Eu disse para ela Semana que vem Você já vai ao consultório Pela graça de Deus A cidade era pequena Todos nós nos conhecíamos Muito naquela cidade Ela era católica Era catecista Ela trabalhava na igreja católica Formando os juvenis Jovens da igreja No catecismo Então nos despedimos E quando eu estava saindo Da casa dela Na porta Eu pensei O Espírito Santo disse Dilene Volta e ora com ela Falei Senhor Eu estou trabalhando Mas o Espírito Santo dizia Volta e oferece uma oração Falei Senhor Mas eu não costumo Ficar orando com os passos Uma coisa é trabalho Outra coisa é visita missionária Não vem fazer uma visita missionária E o Espírito Santo dizia Eu estou falando Volta e ora com ela Então eu virei Olhei para ela E disse Você aceita uma oração? E ela olhou para mim E disse Eu estava esperando isso Aí eu falei Obrigada Senhor Voltei rapidinho Me ajoelhei ali na sala Ela ficou sentada E eu fiz a oração Quando eu estava no meio da oração Ali orando por ela E por todas Por todas as questões Da família dela Eu senti uma coisa Que eu não sei explicar Para vocês o que é Não tem nome Um desconforto Eu senti como se Ela estivesse passando mal Então eu abri rapidamente Os olhos E olhei para ela Ela estava de olhos fechados Os católicos geralmente Não fecham os olhos Para orar Mas ela estava de olhos fechados Assim bem concentrada Então eu fechei os meus olhos E continuei falando Mas abreviei a minha oração Com medo que ela realmente Passasse mal Quando eu acabei a oração Abri rápido os olhos Olhei para ela Ela permaneceu de olhos fechados Por alguns segundos ainda Abriu lentamente Olhou para mim E disse Dilene Você acredita em visão? Acreditar 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 Eu acredito A gente conhecedor da palavra A gente é meio cético Para algumas coisas E eu disse acreditar Eu acredito Acredito nos profetas Aí ela então disse assim Você acredita em revelação? Acreditar Acreditar Eu acredito sim Falei para ela E eu disse Por quê? Ela falou Porque enquanto você orava Aconteceu uma coisa Que coisa? Eu não vi nada Eu já disse para vocês Eu senti que tinha Aconteceu Estava acontecendo Mas eu não entendia O que podia ser E ela disse Enquanto você orava Eu tive uma visão Foi claro para mim Eu ia caminhando na frente E uma multidão Vinha atrás de mim Muita gente O que isso significa? Eu disse para ela Não sei Não sei o que significa Rapidamente eu pensei Ela era catequista Eu pensei Ela está ensinando as crianças E vem a meninada toda Atrás dela Aprendendo Mas eu fiquei Olhei para ela E falei Olha, não sei o que isso significa Mas se isso for importante Eu sei uma coisa Deus vai revelar para você Se for importante Se for a mensagem do Senhor Ele vai dizer exatamente O que significa E aí quando eu estiquei a cabeça Eu olhei do lado assim Tinha a Bíblia Aí eu empurrei a Bíblia Porque eu vi Que embaixo da Bíblia Tinha um livro E pelo que eu avistava assim Era um livro bem conhecido meu Então eu empurrei a Bíblia Um pouquinho assim E era o livro O Grande Conflito E eu disse Eu conheço esse livro? Ela olhou para mim e falou É da sua igreja? Eu falei Eu sei Como você adquiriu Ganhou esse livro? Comprou, adquiriu E ela disse Passaram uns homens Vendendo livros aqui Há muitos anos E nós compramos Eu disse Você lê Porque eu sei Que é impossível Ler esse livro E continuar do mesmo jeito Então eu perguntei Você lê esse livro? E ela disse Todo ele E eu disse O que achou? Porque ela continuava católica Continuava catequista E eu fiquei pensando E o que você achou? E ela disse Eu guardo o sábado Eu olhei para ela E falei Meu marido Ele passou da igreja Eu nunca vi ela na igreja Como é que ela guarda o sábado? E eu olhei para ela E falei Que bom Como você faz isso? E ela disse Eu guardo de pôr do sol A pôr do sol? Tá Eu não senti mágica nenhuma Na história Porque Eu era adventista Só tinha uma igreja na cidade Eu nunca tinha visto Ela ainda era lá Católica E bem relacionada E eu disse Como é isso? E ela falou assim Olha A minha escola não funciona Aos sábados De fato A única escola particular Da cidade era dela E não tinha nenhum trabalho No sábado Eu digo É verdade Meu filho estudava lá Não tinha escola adventista Na cidade E ela disse Nada funciona no sábado Eu guardo de pôr do sol A pôr do sol Eu não deixei a igreja católica Porque eu mudei a catequese Eu não ensino mais nada Sobre Maria A oração das crianças Eu ensino que tem que ser A Jesus Cristo Como mediador E ela foi falando umas coisas E eu digo É Eu acho que ela Que ela leu mesmo Eu acho que ela de fato é E ela me disse assim Eu não posso ainda Eu já tive muitas discussões Com o padre E ela me disse E nós conhecíamos o padre Da cidade também Cidade pequena E ela disse Eu não posso ainda Revelar Que sou uma adventista Porque ainda preciso Falar de Deus Lá onde eu estou E no dia que eles descobrirem O que eu estou fazendo Eu não poderei mais ficar lá E eu fiquei maravilhada Então eu disse pra ela Semana que vem Você vai ao consultório E eu saí radiante Feliz Fui pra casa E contei pro meu esposo Falei pra ele Sexta-feira eu quero ir fazer O pôr do sol com ela E meu marido Ele tem o evangelismo Correndo na veia Assim Ele falou Vamos lá E ele já começou a preparar O livro Educação O livro Um monte de livro da igreja Revista Adventista E tal Vamos levar pra ela E ficou todo maravilhado E quando foi sexta de manhã Eu falei Eu vou ligar Pra avisar que vou fazer o pôr do sol Ninguém atendeu Liguei o dia todo Algumas vezes Ninguém atendeu Quando eu estava pertinho Da hora do pôr do sol Eu falei vai ser a última vez Se ninguém atender Aí o esposo atendeu E ele disse assim A senhora não soube o que aconteceu Eu falei não Ela passou muito mal Essa manhã E nós a levamos pro hospital A cidade mais perto Ficava 90 quilômetros E eu falei E eu falei nossa Mas o que aconteceu Ela passou muito mal E nós levamos Mas ela pode receber visitas Ok Então eu conversei com o meu esposo Falei Segunda-feira Que é o dia da família Pastoral Nós vamos lá Pra visitá-la Tá bom Sábado muito agitado Final do sábado A tarde terminou o culto Eu estou na porta da igreja Me despedindo dos irmãos O JA Aquela coisa Quem vai por último pra casa Sabe Aquilo que acontece na porta da igreja E todo mundo ali E eu vi o coordenador da escola dela O coordenador pedagógico E eu chamei Escuta Como vai a professora Ah a senhora não soube 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 que ela não fica bem Não Essa madrugada Ela entrou em coma E foi levada pra capital A 490 quilômetros de distância De onde estávamos Falei Bom aí agora não podemos mais visitar Ela falou Ela está incomunicável Está na UTI Queridos Se passaram três meses Nesse processo Ela entrou em coma E Não voltou mais Três meses depois A cidade recebeu a notícia Do seu falecimento E naquela manhã Eu vi Se realizar aquela visão Que ela havia me dito Bem na frente Vinha Na cidade Cidade muito pequena O carro da funerária Com o caixão dentro E a cidade parou Fechou todas as portas O comércio Todas as coisas Pararam As escolas Os comércios As instituições Tudo parou E todo mundo Ela era uma mulher Muito conhecida Muito respeitada Na cidade E a cidade inteira Seguiu e acompanhou Aquela mulher Naquele instante Como um raio Na minha mente Lembrei do que ela dizia O que significa isso E naquela hora Eu não soube Eu tenho certeza Que Deus deve ter revelado Pra ela Que o tempo O tempo Estava acabando Eu fiquei tão triste Tão triste Naquele dia E como a gente Conhecia todo mundo Na cidade Enquanto estávamos No velório Eu me aproximei Do médico Que cuidava dela E eu disse pra ele O que que está escrito No atestado de óbito Dela Qual foi a causa Da morte E ele disse Dilene A gente precisa colocar Como causa da morte Alguma questão física Então Parada cardíaca É a melhor coisa Quando se morre assim Mas ele disse Não foi encontrado Causas físicas Morte por questões Emocionais Eu fiquei impressionada Eu nunca havia ouvido Isso na minha vida Foi então Que eu lembrei-me Do pensamento Que está em mente Caráter e personalidade Página 494 E diz lá o Senhor Sentimentos negativos Desgosto Descontentamento Remorso Sentimento de culpa Mágoa Consomem as energias vitais Convidam a decadência E levam A morte O Senhor não estava Falando em sentido figurado Ele estava falando A realidade Sentimentos negativos No coração Vão consumindo a alma Vão consumindo As nossas energias As nossas forças E vão nos levando E vão nos levando para um processo De morte Doença emocional Degenerativa Os sentimentos negativos Acabam conosco E muitos Têm alegria Prazer Contentamento Em guardar Para si Sentimentos negativos Ah, mas eu não gosto Dele Não posso ver Aquela criatura Um dia Mas você tem que resolver Ah, resolvo nada Estou aqui, ó Cariciando Cariciando Ódio Mal Eu digo que essas pessoas Tomam veneno E ficam olhando Para outra Esperando que a outra Morra Não existe lógica Nenhuma nisso Até hoje O que eu sei É que quem toma veneno É quem morre Não tem como Eu tomar o veneno Ficar me envenenando E quero que você morra Escolher a pessoa Que vai morrer Em função daquilo Isso não pode Isso não é inteligente Mas muitos de nós Fazemos isso Acreditamos de fato Que isso é possível Queridos O Senhor Deus Fala muito sobre isso Que não há possibilidade De vida De paz De plenitude Do recebimento Do Espírito Santo Enquanto não zeramos As nossas diferenças E as nossas dificuldades Os sentimentos negativos Acabam com a nossa vida Acabam com a nossa capacidade De viver E de servir ao Senhor E ele fala tanto Sobre isso Que ele diz lá Sabe o que ele diz No Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas Alguns de nós Somos impedidos De receber o perdão De Deus Não porque Deus Não tenha poder De perdoar Mas porque nós Nós nos colocamos Numa situação Em que Deus Não pode Nos perdoar Porque nós Não perdoamos O outro Se você é tão bom Tão maravilhoso Tão perfeito Que não precisa Do perdão de Deus Então pronto Não precisa pedir perdão A ninguém Vai em frente Vai caminhando Assim que não tem problema Você não precisa Pedir perdão Porque você não é pecador Então também não precisa Perdoar ninguém O Senhor leva a sério isso Alguns de nós Pensam assim Eu não consigo Não consigo perdoar Quando eu olho Para aquela pessoa Eu acho que perdoei Mas quando eu olho Vem toda a raiva De novo Queridos Perdão não é um ato De vontade Põe isso na sua cabeça Naturalmente Somos pecadores Nossa natureza é má A gente não tem vontade De perdoar Pelo contrário Se alguém faz Alguma coisa com a gente Qual é a nossa vontade natural? É revidar E melhor se for em dobro O revidamento Querer ver o circo Pegar fogo Esse é o nosso espírito Como ser humano Essa é a nossa tendência Pecaminosa Então perdão Não é uma vontade Ah eu não tenho vontade Eu não perdoo Porque eu não sinto vontade Perdão não pode ser Um sentimento Perdão tem que ser Uma decisão Eu não quero Eu não tenho vontade Mas em nome do Senhor Jesus Eu vou perdoar Porque é assim Que precisa ser Para a minha salvação Ah Madirene Eu tomo a decisão Mas quando eu olho a pessoa O Espírito Santo É quem faz o trabalho Você não tem competência Para perdoar ninguém Porque você é pecador O seu coração não é bom Então você não dá conta Mesmo de fazer isso É o Espírito de Deus Que vai impressionar você Que vai trabalhar No seu coração E vai fazer a obra Então você não tem Que se preocupar E se eu digo que perdoo E se eu digo assim Tá bom então Eu vou perdoar E não dou conta de perdoar Não tem como dar conta É só convidar o Espírito Santo É Ele que vai fazer essa obra Não é você Alguns dizem E eu ouvi muito isso Na minha infância Perdoar é esquecer Você tem que esquecer Oh minha nossa Eu trabalho com a minha memória Já pensou se eu tiver Que esquecer alguma coisa Eu estou perdida Eu atendo um monte de gente Tem que saber as histórias O nome do marido O nome do filho E tu E às vezes dá um nome Acabou falar Como é que é o nome do marido dessa Tem que ter memória Já pensou Se eu tenho que esquecer Se a minha memória não é boa Queridos É impossível esquecer Para mim é impossível E as mulheres De modo especial Terem memórias tremendas Para lembrar episódios Irruins Então É E elas lembram Com detalhes Você estava com aquela camisa Quando você falou isso E aquela gravata horrorosa Que você ganhou Não sei de quem É os detalhes A memória Já imaginou Eu agora chegar aqui E dizer para vocês Perdoar é esquecer Você vai dizer Impossível mesmo Eu não consigo de ler Então eu vou dizer para você O contrário hoje Perdoar não é esquecer Não é esquecer Tira isso da sua cabeça Perdoar não é esquecer Vou contar para vocês Uma história E vocês vão compreender Eu era garota Cinco anos Morava lá no interior do Nordeste E meu pai saiu Para levar o carro na oficina E quando foi buscar o carro Eu disse para ele Pai deixa eu ir com você E eu só andava Eu tinha um velocípede Sabe o que é isso? Alguns sabem Hoje Hoje Os mais jovens Conhecem como triciclo É Mas na minha época Era velocípede Pois bem Eu tinha um Vermelhinho Com a selinha branca Tinha aqueles negocinhos Assim no guidão Sabe? Uns negocinhos pendurados No guidão Bem vermelhinho Eu lembro dele Como se fosse hoje E eu tinha muita vontade De andar com aquilo pela rua Mas o meu pai não deixava Eu andava só dentro de casa Da frente para trás Paz para frente E ele foi buscar o carro Eu falei Pai deixa eu ir com você Bora Falei Mas eu quero ir de velocípede E o meu pai disse Eu fiquei maravilhada Montei no velocípede Com as minhas perninhas curtas E pedalando rapidinho Atrás do meu pai Duas quadras Chegamos na oficina Tinha uma ladeira assim Para entrar já direto na oficina Então eu me preparei E pensei Eu desço aqui O vento no cabelo Vai ser delicioso Segurei firme Dei o impulso com o pé Tem um detalhe Que velocípede não tem o quê? Freio Velocípede não tem freio Então eu segurei firme No guidão Correi com o pé Dando o impulso com o pé E desci Abri as perninhas Para... Segurando firme Desci Aquele vento no meu cabelo Achei a coisa mais deliciosa do mundo Entrei na oficina Pelo embalo Quando eu entrei Que eu olhei no fundo da oficina Aquelas latas de óleo Para carro Todas abertas assim Então eu mesmo Aos cinco anos de idade Imaginei Se eu bater lá Eu vou me machucar Automaticamente Instintivamente Eu pus os dois pés no chão Para freiar o velocípede E quando eu encostei Os dois pés no chão Meus pés engancharam No pedal do velocípede O velocípede foi Me desequilibrando com ele Me arremessou justamente Sobre as latas de óleo E eu cortei o meu braço Eu estou de casaco Não posso Vocês não conseguem ver a cicatriz Mas cortou Um corte grande no meu braço Eu comecei a gritar Logo todos os rapazes Vieram ao meu pai E eu me lembro disso Perfeitamente O meu pai me pegou no colo E o sangue escorrendo Não tinha noção Do tamanho do corte Porque encheu de sangue O meu braço E eu gritava Aquilo queimava E ardia Assim desesperadamente E eu gritava Para o meu pai Meu pai carregando Duas quadras Correndo comigo no colo De volta para casa E eu gritando Eu lembro perfeitamente Disso como se fosse hoje Do meu pai assustado Daqueles homens da oficina Todos em volta Do meu velocípede caído Sobre as latas Meu pai correndo De volta para casa A dor que queimava Ardia demais Lembro tudo A cicatriz ainda está No meu braço Mas tem uma diferença De eu contar para vocês Hoje ter vivido lá Hoje eu conto Falo Lembro A cicatriz está aqui Eu aperto Mas ela não Dói mais Isso é perdoar Você lembra Você sabe o que aconteceu Mas não sente mais Não sente mais dor Esse é o desejo Do nosso pai Para a nossa vida Isso é sério Mas isso é uma questão De decisão Meus queridos Você não tem que dizer assim Ah, mas eu não dou conta Não é você Você não dá conta mesmo Você não vai ser capaz disso É o Espírito Santo de Deus Que vai fazer a obra em você E vai transformar O seu coração O seu sentimento Isso é tão grave Que o Senhor diz assim Se você tiver uma oferta E vier trazer no altar do Senhor Mas você tiver um problema Com o seu irmão Deixa lá a oferta E vai resolver primeiro Porque se não Até a sua oferta Será abominável Vocês acham que Deus Está brincando Quando Ele diz isso? Vocês acham que o Senhor Está falando Não é muito importante Esse negócio de perdoar Não Isso aí é bobagem Se der, vocês perdoam Se não der, tudo bem O sangue de Jesus Já escorreu Já resolveu A vida de todo mundo Vocês acham que isso é possível? Vocês acham que assim Que o Senhor Está falando para nós Essa é uma situação De vida ou morte Meus queridos Sabe que às vezes Eu fico pensando Que o Senhor Jesus Já podia ter voltado Mas ainda não voltou Por conta de alguns Duros corações Que tem mágoas Tem rancores Tem tristezas Mas não se submetem A vontade de Deus Ficam brincando Com o Senhor O Senhor Jesus Está voltando E aquele que não Resolver as suas dificuldades Está impedido De ir ao céu Com Ele Não vai conseguir ir Não vai Meus queridos Como é difícil Às vezes Trocamos coisas Pequenininhas Pelo céu Fomos passar Fomos passar Umas férias No nordeste do Brasil Uma cidade de praia Linda E quando chegou lá Minha filha pegou Uma infecção intestinal E foi para o hospital Tínhamos oito dias de férias Ela ficou quatro no hospital Muito terrível Ela desidratou Por causa da diarreia E de vômito E tudo Ficou desidratada Parecia um serzinho assim Era triste de ver Eu fiquei tão angustiada E tão amargurada Até quando a médica examinou E falou assim Olha Ela vai ficar quatro dias Para ficar bem recuperada Depois ela sai Cada dia que eu estava ali Com a minha filha Eu olhava e pensava Só faltam três No outro dia Só faltam dois Só falta um dia Hoje é o dia do livramento Hoje é o dia da libertação Como é fácil enfrentar problemas Quando a gente sabe Quando eles vão acabar Não é assim? Quando a gente sabe O dia que aquilo vai terminar Facilita O pior é ter uma dor Uma angústia Uma tristeza Que a gente não sabe Quando vai acabar Pois eu tenho novidade Para vocês O nosso sofrimento Tem data marcada Nessa terra As nossas dificuldades Os nossos problemas As nossas angústias Tem prazo final aqui Não vai durar Para sempre Em nome do Senhor Jesus Cristo Meus queridos E nós estamos Enfrentando tudo isso Com essa questão assim Não, mas eu não posso fazer isso Porque o que ele fez de Lene Foi ruim demais Eu não posso perdoar Eu não posso deixar isso Porque ele realmente Me pegou para valer E o céu E a eternidade Nada disso aqui Vai ter importância No dia que o Senhor Jesus Voltar nas nuvens Nada disso Vai valer nada E nós estamos Amargurados Estristos E satiados Por causa de uma cara feia Porque alguém Falou uma coisa Para mim Não podia ter falado Isso para mim Não É um absurdo Ah, não perdoa Ah, não Como que se atreve Queridos O céu Vale muito mais Do que essas picuinhas Que nós estamos Envolvidos aqui Nós estamos aqui De passagem Aqui não é o nosso lugar Aqui não é o ponto final É um período Então nada disso Tem importância Quando você sabe O dia que o seu sofrimento Vai acabar Está acabando Em nome do Senhor Jesus Você quer ser salvo Você quer colocar Sua vida em dia Você tem que tomar Uma decisão Ah, eu não tenho vontade Lembre-se que perdão Não é um ato de vontade Perdão é uma decisão Eu não quero Mas eu vou E o Senhor Jesus Cristo Que faça a sua obra em mim Depois que eu tomar a decisão Porque a decisão Ele não pode tomar por nós Ele é Deus Mas ele respeita A nossa vontade Essa ele não vai tomar Mas ele está só esperando Caminho a Cristo Diz que Deus está Inclinado Desejoso De derramar as bênçãos Sem medidas sobre os seus filhos E eles pedem tão pouco Então peça E diga Senhor, eu não quero Não tenho vontade Meu coração está fechado Mas eu preciso Porque eu preciso resolver Na minha vida Porque eu quero o céu Eu preciso Então toma a minha vida E resolve Eu estava numa semana De oração no Brasil Falando sobre isso E na quinta-feira Falei no sábado Na quinta-feira Um irmão pegou na porta Irmã, posso falar com você? Pode E ele disse Irmã, sábado Quando eu ouvi sua mensagem Faz 15 anos Que eu não falo com o meu cunhado Casou com a minha irmã E a gente não se fala A gente se desentendeu E a gente não troca Uma palavra Nem fica no mesmo ambiente Quando eu escutei o sermão Eu achei que eu precisava Resolver isso Eu quero o céu, irmã É a única coisa Que eu quero na minha vida Então Eu disse pra minha família Quando acabou o culto Vou botar vocês em casa E vou na casa do meu cunhado Minha mulher quase teve um troço Quando você vai lá Vou agora Mas são duas horas daqui E você não vai almoçar Não Eu quero a salvação E eu vou resolver isso agora Então eu levei minha família pra casa Peguei o carro Do jeito que eu estava E viajei duas horas Pro interior Pra ir falar com o meu cunhado Irmã Eu ia cantando no carro Orando Cantando Eu tava cheia do espírito Se eu vou resolver isso hoje Vou me libertar Se o Senhor Jesus voltar hoje Eu tô salvo Pela graça de Deus Porque isso é a única coisa Que tá me machucando E eu viajei duas horas Cantando Louvando Orando Eu falava no carro Eu chorava no carro Cheguei na casa do meu cunhado Eles moram num sobrado Toquei a campainha Minha irmã botou a cabeça lá de cima Assim quando olhou pra mim Tomou um susto E eu falei Pode vir Abre aqui E ela desceu Eu falei O que você tá fazendo aqui? Quero falar com teu marido Você é doido Quero falar com ele Chama ele lá Fala pra ele que eu vim aqui Pra falar com ele Eu estava confiante Eu saí da presença do Senhor Eu tinha certeza Que as coisas iam se resolver Ela então subiu Voltou e falou assim Ele tá lá em cima E disse pra você ir embora Então eu virei pra ela E falei Você não entendeu Eu vim em nome do Senhor Diga pra ele Que eu tô aqui Quero falar com ele Vai lá E ela subiu E ela subiu de novo Voltou e disse assim Ele disse que não quer falar com você Pra você ir embora Você não tá entendendo Minha irmã Viajei duas horas Pra falar com ele Eu vim aqui pra resolver Diz pra ele Que eu tô esperando ele aqui Vai lá E ela foi E ele disse Irmã daqui a pouco Ela voltou e disse assim Acho melhor você ir embora Ele tá ficando nervoso Ele disse que não quer te ver Pra você pegar seu carro E voltar E ele disse Irmã Foi as duas horas mais longas Que eu já dirigi na minha vida Eu vim Eu voltei chorando Eu voltei amargurado E eu dizia Deus Eu resolvi que eu ia lá Falar com ele Eu tomei a decisão Eu me humilhei Eu passei por cima de tudo Eu ouvi que tu vai voltar E que a gente tem que resolver Então eu tomei a decisão Eu vou lá Vou me humilhar Vou pedir perdão Eu quero paz Agora eu viajo duas horas Vou lá E ele não me recebe Senhor O que que é isso? E ele disse Irmã Eu voltei amargurado Eu voltei chorando no carro Não tinha mais hino Não tinha mais música Voltei triste E eu fiquei assim Sabe Compadecida Quando eu escutei a história dele Eu falei Meu Deus E ele disse Irmã Hoje de madrugada Eu ainda estava na cama De pijama Campainha tocou Eu olhei para a minha esposa Ela falou Deixa que eu vou abrir a porta E ela desceu E foi lá abrir a porta Eu fiquei na cama Quem será uma hora dessa? O dia estava amanhecendo Então eu Escutei vozes Na sala Eu desci Quando eu cheguei Na sala de pijama Eu estava ainda Estava lá minha irmã E meu cunhado E aí eu olhei para eles E eu falei O que que aconteceu? E meu cunhado Se aproximou de mim E disse Sábado Quando você foi A minha casa Eu queria descer Mas eu não consegui descer E eu vim aqui hoje Porque eu não tive paz Desde sábado Eu também quero resolver Eu também quero o céu E ele disse Irmã Nós nos abraçamos Dois homens na sala Chorávamos Chorávamos abraçados De soluçar Os nossos filhos Logo vieram para a sala Para ver o que estava acontecendo As nossas esposas choravam Nossos filhos choravam Todos conheciam O nosso problema E nós nos ajoelhamos Todos abraçados Em família E oramos Agradecendo a Deus Pelo milagre E ele dizia Irmã Eu estou lhe contando isso Porque é possível Que quando a senhora Falar sobre isso Algumas pessoas Fiquem desanimadas Por encontrar o primeiro empecilho Como eu fiquei Mas o Senhor faz o milagre O Senhor faz a obra Basta a gente tomar a decisão Sabe meus queridos Eu não posso deixar você Voltar para casa hoje Sem você pensar A respeito da sua vida E tomar uma decisão Não é você Que faz a obra Talvez se naquele sábado Ele tivesse descido E conversado com ele Ele tinha achado assim Eu fui lá Eu resolvi Eu dei conta De fazer o trabalho E pedir perdão Talvez o Espírito Santo Queria dizer Não é você Que faz a obra Quem faz sou eu É através de mim Que veio o perdão Porque você Não tem capacidade De fazer isso Quantas vezes Nós estamos magoados E angustiados Por pessoas que já morreram Com dificuldades Que tivemos com os nossos pais Na nossa infância E carregamos dores e mágoas Porque não nos amaram Como deveriam Não nos protegeram Como deveriam Não cuidaram de nós Como deveriam Queridos Perdoem esses Mesmo sendo os pais Que deveriam Por obrigação Cuidar e proteger os filhos Perdoamos a eles E nos libertamos Da nossa vida E podemos estar A ser entregues Nas mãos do poderoso Deus Quantas vezes Os casamentos Se desfazem E a gente carrega mágoas Pelo resto da vida Porque ele não foi o homem Que deveria ser Porque ela não foi a esposa Que deveria ser Fala como Paulo Esquecendo-me das coisas Que para trás Sico Eu prossigo Para o alvo Supremo Supremo Prêmio Da vocação Em Cristo Jesus Meus queridos Olhar para frente Alguns estão presos Ao passado Olhando suas tristes Histórias Levante a cabeça Olhe para o Senhor E diga Olha A despeito de tudo Como foi Eu não sei De onde eu vim Eu não sei Tudo o que aconteceu Mas eu sei Aonde eu estou indo Isso precisa mudar A nossa vida Isso precisa ter força Para nos tirar De situações difíceis Emocionalmente Espiritualmente E fisicamente falando E eu quero perguntar Para você Você não quer receber Uma bênção especial Nessa manhã Para que Deus te capacite Poderosamente A você zerar Suas dificuldades Suas mágoas